E a Activision Blizzard não para de derreter. A gente já falou aqui mais cedo que estão acontecendo coisas terríveis dentro da Activision e Blizzard, né? Os casos de assédio, o processo gigantesco feito na Califórnia, assim, bagulho bizarro. E não para. A gente teve aí o pedido de demissão do presidente da Blizzard e agora mais três funcionários foram mandados embora. Só que não foram qualquer funcionário. Um deles era o diretor do Diablo 4. Diretor do Diablo 4, Luiz Barriga. O nome dele é realmente Luiz Barriga. Chefe de level design, Jesse McCree e Jonathan Lee Craft, designers do World of Warcraft, foram demitidos na quarta-feira, dia 11. A informação foi divulgada pelo Kotaku, que publicou a matéria dizendo que funcionários internos revelaram que os nomes dos profissionais não constam mais no diretório interno nem no Slack da companhia. O motivo da dispensa do Tril não foi revelado, contudo a decisão foi tomada em meio ao grande processo da empresa e tal. Não há informação por que isso aconteceu. Se eles fossem demitidos, eles iriam falar, foram, 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 eles foram demitidos. Eles não se demitiram, ok? Então, algo mais aconteceu e a situação da Activision Blizzard tá, de uma maneira, de uma situação interna, tá terrível. Tipo, dificilmente isso aqui vai afetar a performance dos jogos, tá? Por quê? 99% das pessoas que compram e jogam jogos não estão sabendo disso aqui. A galera não fica acompanhando os três games que nem a gente, né? Então não é como se afetar, se isso aí fizesse afetar nesse aspecto. O que vai afetar, né? O que vai afetar é o desenvolvimento dos jogos. E é claro, questão dos acionistas. A gente descobriu esse ano que as coisas na Activision Blizzard são muito, muito piores do que qualquer um poderia imaginar, né? A cultura interna da empresa, né? E se não for feito pressão, isso não vai mudar. E aí, as coisas estão acontecendo. Assim, muita gente sendo demitida, se demitindo e tal. Tem que ter uma reformulação completa dessa empresa. Cara, eu nem sei, sinceramente, o que tem que ser feito. É uma situação muito, muito complicada que a Activision vai ter que passar e espero que consiga resolver todos esses problemas. e que essa empresa seja um lugar saudável e bom pra todo mundo trabalhar, né? Pelo amor de Deus.